O que é o gato? Só despreza, né? Um Richard Gere. Você está todo dia aqui comigo, sabe? Já virou parte... Como eu posso falar? Pão com ovo. Não, parece que é um móvel da família. Ainda. Chamado de criado mundo agora, rapaz. Não, mas agora você, dona de casa, vai ver uma coisa muito interessante. Antes da gravação oficial, que tem uma gravação, mas tem os erros, os acertos. O que o artista faz, o que se chama making of. Mas muita gente não sabe o que é making of, né? São os bastidores. O que acontece atrás das câmeras. Lá vem. E esse cara, olha o que esse cara tem mania. Roda. Tino, Tino, vai. Olha o helicóptero. Tá lindo, não? Eu sou lindo. Tá lindo. Você me dá um aqui. Não. Vai. Vai, tá, vai. Tá, vai. Vai, tranquilo. Espetáculo. Clíndio de España. Informação. Desculpa quem é bom agora. Fui. Dá um tchau, Wagner. Só você que me ilumina. Dança aí, Gustavo. Dá um tchau, Tino, para a recorta. Ah, lindezinho. E os dois, bonitinhos. Ele tem um disco na capa, que ele sai da piscina, assim, já viu? Diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se troca. A minha solidão por ela. Pra valer o meu viver. Dá um tchau, Wagner. Só você que me ilumina. Dança aí, Gustavo. E o Tino, ó, mega. Olha o Tino, o Tino. Ó, ó, tá certo, Tino. Sertaneja. Sertaneja. Eu acho, eu vou pensar no nome, amanhã vou falar. Vou, diretora, repete um pouquinho amanhã, que eu vou pensar um nome. Ou então, internautas, me ajudam. Isso, muito bem. Vai dizer o nome dessa dupla sertaneja, Wagner Montes e Gustavo Marques. Ficou bom. Vavá e Gugu, roda, roda a música de novo. Vavá e Gugu. Dança aí, Gustavo. Não, não é essa, hein? O Mendoza é essa. O Tino, o Omega. Não, é o Tino, o Tino. Anterior a música. É a música anterior. Essa daí o Wagner só deu uma anpação. É a anterior que nós cantamos. Dá tchau, Tino, pra recorrer. Gente, que cenário, hein? É lindo, lindo. Você ficou curioso aí pra saber? Uma chamada muito bem produzida pela nossa equipe aqui. Todos estão de parabéns. De produção, hein? É aqui, meu irmão. É a Thalita, o Marcelão, a Patrícia, a Aninha. Todo mundo arrebentou a boca do balão. O nosso Malacute, o helicóptero. Parecia, parecia a Céss. Então, já que não tem um vídeo, canta aí. Qual que você quer que eu canto? Essa é a mesma música aqui, tá contando a Céss. Você é o meu divão. Deixa eu ver. Nosso amor não tem segredo. Sabe tudo que eu estou indo. Agora. E joga fora os nossos dedos. Agora vai. Agora vai. Vai, soltade, diz pra ela. Diz pra ela aparecer. Vai, soltade, vê se troca. Vai, soltade, vê se troca. A minha solidão por ela. Pra valer o meu viver. Estão no mesmo tom. É. Gostou? Eu quero ver a chamada completa. Não tem a chamada completa? No intervalo de amor e intrigas. No intervalo de amor e intrigas. A estreia é hoje? Hoje. Vai passar aí essa chamada muito legal mesmo, cara. Não, que cenário, hein? Eu gravei com o Wagner, gravei com o Tino. Ficou muito bacana, mas a gente tem aqui que parabenizar também os idealizadores dessa chamada. Repito. A nossa Aninha, a Ana Almeida, a Patrícia, a Thalita, o Marcelão, que estiveram conosco ali dando todo o apoio, falando, dirigindo. Foi muito legal. Isso. Ah!